Aí eu cheguei lá na consulta, e eu falei assim, olá, bom dia, só avisando aí que eu tenho uma visita pra fazer no terreno, para aí, passa os meus medicamentos, eu não quero conversar muito hoje não, não tô sem paciência. Aí, a psiquiatra falou assim, não, não é assim não, não é assim não, a gente não pode fazer medicamento pra você assim não, a gente tem que ver como é que você tá, não sei o que. Aí eu falei, como é que é? Como é que é, gatinha? Eu tô pagando 500 reais pra você fazer essa merda, dessa receita, eu quero que você me passe aí todos os medicamentos que eu quero. Deu medicamento pra antidepressivo, deu medicamento pra ansiedade, deu medicamento pra dormir, medicamento pra psicose, pra psicoterapia, pra psicanalista, pra psicofrenia, eu quero todos meus medicamentos, passa, passa aí que eu tenho que visitar, tô saindo agora, bora, 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 bora piranha. E aí ela falou assim, calma, calma, eu quero saber como é que foi o seu dia, como é que você tá se sentindo, você tá vendo coisas, você tá vendo coisas do caralho, sua filha. Eu tô imitando um xaropim, eu tô imitando um xaropim, todo dia, eu falei pra ela assim, eu tô imitando um xaropim todo dia, eu tô sonhando que eu sou um xaropim, eu tô sonhando que eu sou um rato, do programa, do ratinho, aquele merda. Você acha que eu tô bem, da minha cabeça? Bora passar logo o remédio que eu tô aqui atrasado, sua piranha. E aí eu peguei no cabelo e falei, olha, você vai, você vai passar esse medicamento aí agora. Só vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí eu fiquei, mas você é quebrado, quebrei o computador, quebrei comigo. O consultório, que foi uma merda.